E aí, instantâneo, eu perco o meu Pro. Hora de virar calhar, sei lá, também. E aí, gente, qual categoria que eu jogo? Qual categoria que eu jogo? A gente lembra, tem que lembrar mesmo, mas não fudeu. Alô, Jô, valeu pelos três meses. WLN, valeu pelos sete meses, mano, tamo junto. Bárbara Frolic, valeu pelos cem vites. É nóis, Bárbara. Qual categoria que eu jogo? World? Brasil? Tem um oficial do Brasil ou não? Cadê? Ó, Out Around the World. Major Russian Cities. Ai, espirrei. Brasil. Single player. Quanto tempo por rodada, por round? Dois minutos? Dois minutos? Obrigado pela saúde. Dois minutos é bom? Ou dois minutos é pouco? Cinco minutos tá bom? Deixa quatro minutos, vai. Foda-se. Vambora. Aqui que minha câmera fica mesmo? Não sei onde é que fica a minha câmera. Ah, no meio da estrada é foda, hein? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é perto do Tupo Ciguara, talvez. Calma aí, chega um pouco mais pra cá. Motocicletas, cabines manuais à esquerda. Calma aí, isso aí não me ajudou em nada. 90 KMs. Calma aí, volta um pouco. Pô, essa estrada aqui não parece ser... Na real que eu não sei o que eu tô falando, na real. Tem pedágio ali na frente? Calma aí. Não tem a distância. É pedágio, tio. Será que o pedágio me dá pista? Vamos ver. Porra, é foda, hein? Pegar o meio da estrada, tio. Os caras querem foder comigo. Uma empresa BR Vias. Pô, pedágio pequenininho, hein? Só tem... Tem duas filas de sem parar. Deve ser mais pro interior isso aqui, você quer saber? Amém, ó. Me ajudei. Amor de Deus. Se eu continuar reto. Porra, fala que eu vou chegar na cidade daqui sete meses. Calma aí, volta um pouco. Obra do governo do estado. Ah, é São Paulo, essa porra. QSP. Pro Brasília, Fianchi e Chima. Hã? Agora eu tô confuso, gente. É São Paulo ou não? Eu vou fingir na minha cabeça que é São Paulo. Vamos continuar aqui pra ver se tem alguma outra coisa. Deixa eu ver de cá. Tem como ir pra outra mão? Tem. Tem. Se eu vier pra cá, o Outdoor vai ser o mesmo? Vai. Ô, desgraça, hein? Gente, tá acabando meu tempo. Puta que pariu. Eu vou lá saber, homem. Como é que eu vou saber, gente? O jogo me tacou no meio do nada. Não tem cabimento num trem desse, não. Como é que eu vou saber, tio? Ô, mas é bonita a paisagem. Deixa eu ver aqui. Ponto, cicleta do meu saco. Um minuto e meio. Eu tenho pra achar alguma coisa. Pelo amor de Deus. Opa! Tomar no cu. Isso aqui tá parecendo Berlândia, se eu quero saber. Viação Araçatuba. Ajuda em nada, porque o busão pode tá vindo lá da casa do meu... Cadê, caralho? Cadê, Bauru? Gente, eu não sei pra qual lado que é Bauru. Fudeu. Gente! Cadê, Bauru? Calma, deixa eu chutar em qualquer lugar pra não foder comigo. Cadê, Bauru, gente? Eu não sei pra onde é que é, Bauru. Puta que pariu. Grama, Castelhano. Nossa, gente do céu. Mauá, Ribeirão Pires. Nem sabia que existia Ribeirão Pires. Cadê, Bauru, tio? Jundiaí. Campinas. Americana. Ou está pra cá? Longe pra cacete. Gente, Bauru, é longe, hein? Nossa senhora. Eu achei que ficava mais pro meio de São Paulo aqui. Rapaz, é longe, hein? Nossa. Ah, pior que eu não ia saber nem fudendo o que é aqui. Ah, mas se eu tivesse mandado aqui em Bauru... Oh, não sabia, tio. Falei meio do estado, gente. Mas se eu for ao Shader, eu não... Aí não tem como... Aí eu tô roubando, né, o nome disso. Não, mas tem uma cidade que chama Ribeirão Pires. Sabia, não. Ok, né? Ok. Ah, vai! Foi melhor do que eu achei que seria. Você quer saber? Gente do céu, o que é isso aqui, ué? Você tá doido, hein? Árvore demais. Calma aí, reduz a velocidade. Porque tem curva. Ó, tem parmeta, tem coqueira, hein? Pô, mas é foda essa parada de vir pro meio da estrada, mano. Isso aí não ajuda eu, não. Mas será que um geógrafo manja só de ver a vegetação ele já sabe mais ou menos? Deve ter jeito de saber. Verifica os freios. Ativa log. O caminhão tá parado? Deve que o rapaz foi fazer um xixi no mapa ali. Pera. Rota do oeste. Aí você não me ajuda, hein? Rota do oeste? Porra, rota do oeste, tio. Oeste do país? Gente do céu. Não tem ideia de onde é que eu tô, maluco. Porra. São Luiz. São Luiz do Paraitinga? Os seminovos. Essa banda é bom, hein? Essa banda é bom. Ah, gente. Não vou saber não, viu? Vou ter que... Girafa. Ó, esse aqui é só pra cidade do... Que é perto. Andradina, Sonora, São Gabriel do Oeste. Roxim. Três Lagoas. Arassatuba, será? Mas tá faltando um A aqui, tio. Campo Grande. Cuiabá. Tá, vamos lá, gente. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu vou chutar aqui. Putz, mas não vai ser, né? É assim, né? Não vai ter muito jeito, não. Não vai ter muito jeito, não. O Léo tá aí? Léo, esse jogo é difícil demais, pelo amor de Deus. Tem base, não. O jogo me joga no meio do mato? No meio do mato, não. No meio da estrada? Não tem jeito. Às vezes, eu dependo das placas e não tem placa? Ah, e pior que tá escrito aqui, ó. Só que eu sou burro. Mas tá escrito aqui, ó. O lugar que é BR. Deixa eu ver. Opa. BR. 3,64. É uma dessas aqui. 2,62. 0,60. 3,64. 3,55. Nossa, não é perto aqui, maluco. Não é perto aqui. É, gente. Olha, infelizmente, vou saber nem fodendo, tá? 3,4,8. Como assim, gente? Eu olhei errado? Cadê a placa, tio? Agora que eu quero ver também. Aê, tá certo, tio. BR, 3,64. Gente, vocês são cabais demais. Inteligência. Inteligência. 3,4,8, 3,4,8 é o quilômetro, burro. É pra você localizar seu carro bugar no meio da estrada. É pra você falar pro rapaz, ó. Tô no quilômetro 3,4,8 da BR-364. Entendeu? 3,6,8. 3,6,8. Nossa, mano. Eu devia ter chutado mais pra perto de Cuiabá, mano. Como eu sou burro, tio. Bosta. Ah, na real que fazia sentido eu chutar Campo Grande. Ou era Campo Grande ou era Cuiabá. Enfim, né? Boa tarde. Hum, isso aqui é Minas Gerais. Isso aqui é perto do Passiguara, certeza. Ou esse ponto de ônibus aqui, ó. Isso aqui é o ponto de ônibus? Você tá doido. De madrugada, o tanto de espírito deve ter aqui. Assombrando. Tô fora. É besta. Isso aqui é Minas. Isso aqui é Minas. Tô brincando. Não bate martelo, não. Pode ser qualquer lugar do Brasil, você quer saber. Oh, mas... Itaca dentro de uma cidade, mano. Que bosta. Ai, o que tava escrito lá atrás? Caldo de cana. Porra, bom demais. Alguém vai querer, não? Alguém vai querer aí? Foda de parar, que nós tá sem tempo, tá ligado? Eu quero, gente. Não vou conseguir parar. Caldinho de cana aqui, ó. Aí, descobri que é no Brasil, hein? Caldo de cana, água de coco, pastéis. Pelo amor de Deus. Onde é que tem... Onde é que pessoas comem caldo de cana, tomam caldo de cana com pastel no Brasil? Ah, no Brasil inteiro, né? Me fudir. Deixa eu ver o que é isso aqui. Sítio Céu Azul. Ah, vou lá saber. Onde é que fica o Sítio Céu Azul? Mano, eu vou chutar aqui, tio. Não, pra cá aqui assim, ó. Não, pra cá aqui assim, ó. Mas eu acho que não é não. Isso aqui na Bahia, 110%. Bahia, mano. Como é que eu vou saber? Tinha tudo igual. Tinha uma placa aqui, não tinha não? Ô, eu tô muito louco. Cadê? Nossa, acho que eu tô muito louco, hein? Bom, tem uma placa pra fazer a boa pra mim. Opa. É essa, hein? É essa, hein? Mano, DDD é 3x4? Você tá zoando comigo. Pera aí. Gente, DDD é 3x4. Não tô nem zoando. Você bota fé que vai ser pra tu possiguara? Você bota fé que vai ser tu possiguara? Não. 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 Pode ser a Guari. Deixa eu ver. Ah, não dá pra ver o DDD, maluco. Não é possível. Calde Cana. Mano, mas eu acho que é em Minas mesmo, mano. Eu acho que é em Minas mesmo. Deixa eu ver. Ó, tem uma outra placa aqui, ó. Barreira sanitária, parada obrigatória, carga animal, vegetal e subprodutos. Ajudou em nada, hein? Fiscalização do meu saco. É, gente. Vamos ter que ir na sorte mesmo. Ó, tiozinho carregando o saco de gelo aí, ó. Porra. Ô, Trevo a 100 metros. Trevo ia ser bom, hein? Polícia Militar de Minas Gerais. O estado eu acertei, pelo menos. Então se foda. Nossa, o Trevo ia ser bom, tio. O Trevo ia ser bom. E o Trevo ia ajudar eu. Como assim? Lá na casa da minha bola, mano. Lá em Governador Valadares. Anem. Não, tem base não. Como é que eu ia saber, tio? Como é que eu ia saber? Podia ser qualquer lugar de Minas Gerais inteiro. Só que daí eu vi o DDD 3, 4. Eu achei que era mais pra esquerda. O DDD é o mesmo pra Minas inteiro? Não conheço o estado. É verdade, mano. Eu não conheço o estado, velho. Não é o mesmo DDD pra Minas inteiro, né? Porra. Por que que era 3, 4, então? Será que era 2, 4 e a resolução tava zoada? Não era o DDD? Tá zoando. Tô falando sério? 3, 4 é triângulo. Fora do triângulo é 3, 4. 3, 4. 4, 3, 4. Nossa, será que era 3, 1? Que bosta, hein? O Lianópolis. É só o nome de um lugar. Gente, se for uma cidade, eu não conheço, não. Hospital São Francisco. Ah, pelo menos agora eu tô numa cidade, mais ou menos, né? Abastece aí. Santiago Transporte. Centro Educacional Valesca, Popozuda. Calma aí. Correio. Anhanguera. Ah, isso aqui é a universidade, tio. Uniderp. Derp não é aquele meme lá? Gente, não sei onde é que é isso aqui não, tio. Onde é que é Uniderp? Ah, eu achava que derp era aquele meme. Bolo e pudim. Enroladinho, coxinha. Gente do céu, calma aí. Menezes. Assistência técnica do meu saco. Movelar. 100% Jesus. 91? 91? Gente. Onde é que é 91? Minas Motosserras. Não, não é Minas nem fudendo essa porra. 91. Tenho ideia de onde é que é 91. 91. 91. 91. Autoelétrica Mecânica Cícero. Escola Minas Compensados. Renan, tá muito estranho essas conversas. Tá muito esquisito isso aqui. Escola Minas. Por que tem Minas em tudo, tio? Será que é Minas mesmo? Não é possível. Não faz nem sentido. Será que os caras desse lugar aqui são bitolados com Minas? Eles querem fazer fake news. Eles querem falar. Ô, vou colocar o nome de Minas no estabelecimento. Ahn. O Lianópolis. Gente, fodeu. Gente, fodeu. Onde é que é isso aqui, rapaz? Presidente Getúlio Vargas. Gente. Calma aí, calma aí. Ué, parece que não existe no mapa. Gente, não existe no mapa. Cadê, tio? Ai, eu odeio jogar esse jogo. Parar? Gente, eu tô procurando parar. Não sei. Cadê, tio? Gente do céu. Pelo amor de Deus. Ah. Calma aí, calma aí, calma aí. É, eu preciso achar o Lianópolis. Nossa, fodeu, mano. Fodeu. Calma aí. Voltar de fio. Ô, o Pará é camuflado, tio. Calma aí. Pará é camufladíssimo. Gastel do Sonho. Deixa eu chutar aqui. Trairão. Ururá. Tijucara. Bom Jairdinho. Maracajá. Goianos. Boa Esperança. Tupiranga. Marabá. Aguatins. Quem do céu? Fodeu. Paraíso do Tocantins. Porto Nacional. Araguacema. Rio Maria. Redenção. Ai, meu Deus. Não vou achar. Qual que é o nome do lugar mesmo? O Lianópolis. Ah, fodeu. Vou achar essa porra. Nem fudendo. Eu chutei aqui? Ai, era ali, ó. Nossa, ó. Não ia achar nem fudendo. Perto de Pará, Gominas. Por isso que tudo tinha nome de Minas. Tá explicado por que que tudo era nome de Minas. Reserva biológica do grupi. Como se até meu pau cair. Tá louco? Ah, tudo faz sentido no fim das contas. Oi, o zap. Te proponho um desafio, Calango. O desafio é competição de geoguess. Eu e você. Cinco mapas. Eu te passo o link. Ao final dos cinco mapas, o perdedor tem que dar um sub de presente na outra live. Ô, mas eu sou cabassa nesse jogo, maluco. Eu tava custando achar o Pará. Ô, não. Vou mamar. Vou mamar, velho. Não, mas vamo. Vamo. Vamo aí, Cid. Manda o link do trem aí pra mim. Opa. Soltei o dedo sem querer. Vamo aí, Cid. Manda o link aí nessa bosta. Vamo aí. Vamo aí. Não conta pra ele que eu não sei quando é que fica o Pará, não, gente. Vamo aí. Mas você fica velhaco. Eu tive aula com o Mirko de geografia na escola, tio. Rapaz, bão. Sei de tudo. Mirko Zico. Mano, o nome do rapaz é Mirko. Ele tava na live. Nossa. Tô brincando com ele. Ô, pare de ferrar Lute 6-2. Isso aí, ó. Brincadeira de mão. Vai dar merda isso aí, hein. Se eu fosse machucar, não vai vir chorando pra mim, não. É. Meu irmão me machucou. É, machucou mesmo. Tô falando que vai dar merda isso aí. Só não sabe o Pará, gente. É porque o Mirko, o Mirko, ele me ensinou tudo. Menos o Pará. Onde é que fica? Gente, mas não era no Pará. Ah, não era sim. É que era bem na borda. Putz. Isso aí é foda, hein. Ele vai mandar pra mim? O Círio vai mandar pra mim o link? De novo eles brigando. Não, é porque eles tão brincando, tá ligado? Eles tão brincando. Só que aí o Zig perde a linha e ele começa a dar uns tapas na cabeça danada. E aí ela fica louca. Aí ela começa a fazer aqueles barulhinhos. Nhao, nhao. Tá ligado? Deixa eu tirar da tela aqui pra ver se eu abro aqui o link do... Muito louco. Imagina o Caduco sendo pai. Você tá doido? Eu quero imaginar isso aí só daqui uns oito anos. Nossa, gente. Se eu tiver fi, eu vou ter fi daqui uns oito anos, parça. Pelo amor de Deus. Parece que tá tão perto. Falta tão pouco tempo. O Cid mandou um áudio pra mim. Deixa eu ver. Já tem o link aqui, tá? São cinco mapas. As regras. Vou te passar as regras. Regra número um. Chat somente emote. Regra número dois. Não vale pesquisar nada no Google. Certo, entendi. Regra número três. Tem que jogar com o pinto pra fora. Abre o zíper, coloca o pau pra fora. Você não tem zíper, sim. Não precisa aparecer na câmera. Tá. Mas o teu pinto tem que estar exposto. De alguma maneira, ele tem que estar pedindo o fim. Não, isso aí é rotineiro, gente. Direto eu tô com o pinto pra fora aqui e vocês não estão nem ligados. Mas aí quando eu vou levantar pra ir no banheiro, pegar uma água, daí eu boto o pinto pra dentro também, né? Não sou idiota. São as três regras do Geoguess. Se você topar, eu já te passo o link agora e aí a gente começa. Na hora que você der play na tua live, eu vou estar de olho aqui, eu dou play na minha. Ao final, o perdedor da rodada dá um sub pro vencedor. Beleza. Tranquilo, Cid. Tô pronto aqui, viu? Gente do céu, eu vou mamar demais. Fudeu pra caralho. Fudeu. Eu sou ruim demais nesse jogo, tio. Eu demoro sete horas pra achar um estado. Olha, mandou o link pra mim, hein? Vou abrir. Se eu vazar o link da BO, acho que dá, né? Nós temos que clicar ao mesmo tempo. Vou até botar uma música mais emocionante aqui, só um segundo. Tem alguma música mais emocionante? No copyright, suspense, music. Sem copyright, música de fundo de suspense. Adrenaline, intenso e suspense music. No copyright. Deve ter? Deixa eu ver. É, gente, olha, infelizmente. Não, nada. Não pisa nos fios, hein, não. Só desgramar. Calma aí, pera aí. É papai. Papai cinho. Papai cinho. Vai lá. Fica aqui. Calma aí, pera aí. Calma aí. Fica aí, na moral. Não fica pisando nos fios, não. A live vai cair. Ó, tá falando aqui que essa música não tem copyright, não, mano. Vai, vou usar ela. Vou usar ela. Vambora. Deixa eu abrir o link aqui. Tá aberto já. Beleza. Deixa eu fechar os trens aqui. Calma aí. Deixa eu dar pra ir no bagulho. Calma aí, dei pra ir na música. Deixa eu dar pra ir no jogo em breve. Calma aí. O nome do Cid é Victor, o príncipe dos geoguéis. Eu não sei se o Cid tá vendo. Cid, ó, vou clicar no play em menos de três segundos. Um, três. Calma. Três, dois, um. Cliquei. Fudeu. Já não sei onde é que eu tô. Calma, sei sim. Sei não. Meu Deus do céu, fudeu. Vou mamar pra caralho. Pra qual lado que eu vou? Magali? Gente, tá lagado. É a loja do Magal. O Magalzinho da firma. Gente. Aí, eu tô vendo, eu tô vendo. Tem a bandeira aqui falando pra mim onde é que é o lugar. Eu já não sei qual é que é a bandeira do bagulho. Eu não sei que bandeira é essa. Eu vou saber. O Mirko não me ensinou. Maicon. Gente, fodeu. 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 Eu não sei que bandeira que é essa. Nossa, maluco. Que bosta, hein. O Cid já deve ter snipado a cidade, já. Digital Shop. Gente, é melhor ir pra umas ruas, tipo... Pô, mas tá lagado, cara. Eu clico pra andar, demora sete meses pra andar. Não tem como eu ir ali, não? Vira aqui, maluco. Ah, não tem jeito, não. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Bom, tem cabimento, não. Que bandeira que é aquela ali? Pelo amor de Deus. Eu não sei, cara. Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não sei. Pra mim aquilo ali parece com a bandeira do Equador. Putz, é três minutos, cara. É três minutos. Eu vou chutar por aqui, ó. Sei lá, se foda. Gente do céu, calma aí. Olha, tem a caractere de alienígena. Tem caractere de alienígena. Pode ser que seja pra cá, sim, ó. Será que é, tipo, aqui? Porque tá perto da Rússia. Mas não acho que isso aqui não é Rússia, não. Ou será que é? Não consigo ler aquele trem ali. Que bosta. Ó, tem o Darwin. Gente, fodeu, cara. X na Rú. Ah, vai acabar o tempo, maluco. É, esse é o melhor que eu posso fazer. Eu acho que eu não vou chegar mais perto, não. Ô, eu queria ir pra essas ruazinhas aqui, mano. Aqui não vai ajudar eu a ficar andando nessa gigantesca. Ah, aqui não vai ter jeito. É, é uma língua meio diferente, hein? Uma língua meio diferente. Oranga. Gente, eu tinha visto que era esse lugar, maluco. Eu tinha lido em algum lugar que era esse lugar aqui. Nossa, que bosta. Ô, vazou IP, hein? Vazou IP, hein? Nossa, tá fodido. Tô fodido. Eu posso dar play next round? Eu não sei se eu posso, gente. Calma aí, eu não sei nem se a música tá em loop. Espero que esteja. Eu posso dar play next round? Alguém me confirma? Alguém me confirma? Posso? Dê, então. Se foda. Gente, isso aqui é Itália. Só na Itália as pessoas se comportam dessa maneira. Gente, calma aí. Deixa eu ver. Avenida Zidane? Zamacola. Medio ambiente. E desarrola sostenível. E mantemos limpo no estro-distrito. Yanahuara. Isso é um lugar... B.E. Porra! Nossa, gente, não. Na moral. Ganhar de mini esse jogo aqui não devia nem ser uma conquista, Malu. Não pode ser aqui. Será que é aqui na casa do meu saco? B.E. 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 Na moral, a vantagem do Cid é que eu sou burro. É aqui esse parra. Mas aqui os caras não falam espanhol. É B.E. Meu Deus do Céu, não tô vendo direito. Isso aí que é foda. Yanahuara. Mano, eu vou deixar aqui por enquanto. Vamos ver se eu vejo Yanahuara por aqui. Deixa eu andar mais. Deixa eu andar mais. Putz, já tem um minuto. Fudeu. 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 Acabou pra mim. Acabou pra mim. Avenida Alanzoca. Calma. Ah, não. Usar uma cola que eu sou burro. Não, gente. Pelo amor de Deus. Putz é fodido. Eu não sei se era B.E. Que tava lá no fim, Malu. Será que era B.E.? A resolução tava enfiada no meu cu. Salão de Beleza, Andréa. Salão do Rocio. Ah, mano. Que bosta, cara. Acabou pra mim. Salão de Beleza da Glória. Acabou pra mim. Pô, difícil demais jogar esse jogo sob pressão, mano. Mamei, mamei. Mano. Não vai ser aqui. Vai ser lá em cima. Quer ver? Quer ver que vai ser lá de novo? Vai que vai ser lá? Não. Era no Peru, cara. Caraca. Mas era B, tio. Qual que era o nome da cidade? Arequipa? Ah, Yanahuara é um bairro. Ô, tomar no seu cu, hein, jogo. Tomar no cu. Mas eu não fui tão longe assim. Mas por que que era ponto B, E, cara? Será que eu li errado? Será que eu li errado? Mas o B, E, saiu da onde? Eu não sei, mas tava escrito B, E, não tava? Ô, louco, eu tô lendo errado. Não sei mais ler. Ô, ele tá com zero pontos ainda, o Victor, o príncipe do Geogaster, mano. Gente do céu, agora fodeu. Gente. É no Oriente Médio. Eu vou lançar aqui, só pra não ficar sem, mas pô, vamos lá. Eu não sei se eu vou conseguir descobrir, não. É meio impossível, porque os caracteres árabes não tem jeito de decifrar, né? Não sei ler. Salon. Calma aí, tem como fazer a curva aqui? Ah, não é curva aqui. Deixa eu ver. Gente, mas aqui tá... É rua proibida, sem acesso. Porra. Calma aí, vou cortar um pouco. Não, não tem base, não. Como é que eu vou descobrir? Carai. Vou pegar a ponte? Não, vou pegar a ponte, não. Opa, calma aí que tem um bagulho escrito aqui. Salão de coifure para homens. Ah, cê besta. Não tem como eu saber, não, tio. Ah, vai ser torcer pra eu lançar o mais perto possível. Que é por aquelas redondezas, eu acho que é. Quer dizer, eu acho que não, eu tenho certeza. Mas agora o lugar certo e exato, aí cê tá querendo demais da minha pessoa, entendeu? O que é o barzinho do seu João aqui? Amigo? Gente, como que eu vou saber? Ô, se alguém quiser uma mesa aí, um sofá tá tendo, hein? Restaurante, jame. Ó, tem uns frango no espeto aqui, ó. Dois mil reais? Aham. Aham. Certo, entendi. Certo, entendi. Certo, entendi. Olha, a loja do Mengão, tem loja do Mengo lá? Ah, não, é só as cores que é parecida. Ah, nem, ó. Difícil demais, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo aqui? É tipo um brechó? Nossa, lá na casa do meu saco, cara. Em Tunísia. Tunísia. Não, mas isso aqui eu ia saber... Na onde? Que jeito que eu ia saber isso aqui? Ô, por que que não tá aparecendo os pontos do arrombado? Ele não tá jogando, não? Aí só falta eu ter me mandado mensagem. Peraí que tamo trocar de link. Aí é foda. Olha, que casarão bonito. Ah, mas isso aqui vai ser difícil demais, tio. Hotmail. Não, não tem base, não. Como é que eu vou saber aqui que tá escrito? Não sei nem que língua que é essa aqui, maluco. Parece, assim, né? Se fosse pra eu chutar... Eu não sei se na Turquia se fala... Desse jeito assim. Escrevo, né? Desse jeito assim. Ah, sei lá. Vou lá saber, mano. Jogo bosta. Jogo de nerd do cacete. É na Índia, será isso aqui? Mano, tem cara... Tem potencial de ser na Índia. Mas calma aí. Deixa eu comparar os caras que ter... Não, não parece tanto os caras que ter... Não, parece sim. Não, parece não. Não, parece sim. Será que é na Índia? Vou chutar na Índia. Nepal, Budão. É, eu já não vou saber. Tem cara de ser na Índia. Acleda, Banquilau. Ahn... E-mail... Ponto L-A? L-A? Gente, eu nem sabia que existia um lugar disso aqui. Eu nem sabia que existia esse lugar. Calma aí, calma aí. Esse pá que deu bão. Eu nem sabia que existia esse país, tio. Ah, é vivendo e aprendendo. Cada dia descobrindo um país novo que existe. Tem país demais no mundo. Minha Nossa Senhora Badia. Quem sabe todos é só o Mirko, meu professor de Geografia. Deu aula pra mim no ensino médio, safada. Ele era safado, hein? Não, não tem coronavírio, né? Não tem coronavírio, né? Tem ninguém de máscara nessa bosta. Por quê? Ah, é. Tirou tem muito tempo as fotos, né? Laos. Mano, eu não vou conseguir achar a cidade. Somsakkan. Será que tem alguma cidade com esse nome aqui? Caralho, tudo com B. Nossa, era aqui um pouco mais pra baixo. Vietti, Vientiane. Hum, eu tinha lido isso aqui em algum lugar. Acabou ou eu mamei? Acabou, será? Essa aqui foi a melhor, menina. Ah, não, tem mais uma. Gente, que ponte zona, hein? Isso aqui vai ser... Bucquerque, Novo México. Não, nada a ver. Nossa, não tenho nem ideia de que lugar é esse aqui. Ai, fodeu, cara. Não sai um lugar que eu sei ler os caracteres. Cabre, Naquel. Calma. Deixa eu continuar, deixa eu continuar. Putz, entrar no túnel vai ser foda, hein? Putz. Crescente. Não, não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia. Deixa eu ir pra lá, deixa eu ir pra lá. Aqui eu não quero entrar no túnel, não. Não quero entrar no túnel, não. Que lugar é esse aqui? Não fala? Ah, é litoral. É litoral. Ele vai litorando. Mano, pode ser que, na real, você quer saber aqui. Ou de cá, aqui assim. Ele vai litorando, ele vai litorando. Ô, desgrano. Calma aí. Mano, será que pode ser, tipo... Aqui assim? Naquel. Deixa eu ver se tem algum bagulho aqui escrito naquel. Tá, sabe? Não sei o quê. Gente, que jogo difícil do meu saco, hein? Não, você é besta. Não tem como jogar esse jogo, não. Jogo de nerd. Pô, tem os mesmos anúncios, mano. Por que que bota esse tanto de anúncios e ele fala a mesma coisa a todos? Dolphin Bay. Dubai! Atlantis não sei do quê. Eu consigo achar aqui, será? Mano, é aqui. Você bota fé? Aqua... Aqua Venture Water Park. Aqua Venture Water Park. Deve ser por aqui. Será que deu bom? Será que deu bom? É o estacionamento do parque aquático. Então, longe daqui não vai ser. Tá nas redondezas. Tá nas redondezas. Como é que faz pra eu ver quem ganhou? Pô, o bagulho aqui é formar de costela, hein? Formar de vitória regia, parece. Como é que eu vejo quem ganhou? Quem que é esse aqui? É ele? Puts. Esse aqui é ele? Pô, mamei. Vou ter que lançar do sub, mano. Mano, ele só ganhou porque eu sou burro. Ele só ganhou porque eu sou burro. Marcos Paulo Ribeiro valeu pelos 100 bits. Bem ali, Carla. Não tinha visto a dica que você tinha dado, não. Koala, valeu pelo Prime. Maria Cristina valeu pelo Prime. Vites Vale valeu pelo Prime também. Daniel Taíma valeu pelos 8 meses. Estamos juntos. Ju Gomes valeu pelos 100 bits. O que acontece quando chove na Inglaterra? Vira Inglalama. Oh, deixa eu ver. Você mandou mensagem aqui. Calango, aperta o botão verde. Ah, mano. Ele é o Maurício Cid? Eu achei que ele era o Victor, o príncipe do Geoguess, mano. O cara fez fazer falsidade ideológica aí, mano. Ah, mamei pra caralho. Qual que foi mais perto que eu? Todos? Você tá brincando comigo. Calma aí. Oh, primeiro round. Qual que foi o primeiro round que o fio da puta acertou certinho? Cadê o primeiro? Qual que foi o primeiro? Esse aqui? Oh, cagou, hein, maluco. Cagou, hein. Oh, tem uns países que eu nem sei da existência. Oh, Diboti. Diboti. Não tinha ideia. Nem sabia que existia esse trem. Amei, mano. Amei. Calma aí. Deixa eu dar um sangro naquela bosta. Vou dar um sub de presente lá. Calma aí. Dá um segundo. Vou tirar essa música de suspense que agora já foi. Tomar no cu. Ele tá mandando áudio pra mim. Isso. E o zap e o calote. Vamos? Vou mandar uma figurinha que vai responder por mim. Eu não tenho nenhuma figurinha pra responder por mim. Vou mandar essa figurinha aqui e vou responder digitando. Ah, agora deixa eu dar uma bosta do sub aqui. Gente, eu não vou conseguir dar. Pior que eu não tô nem zoando. Vai dar pra caminho até recusado. Eu não tô zoando. Eu não tô zoando. Calma. É porque meu cartão tá com... Tá com problema. Não tô nem zoando. Eu tô sem sub uma galera. Porque meu cartão bloqueou. Eu tenho que ligar lá no atendimento. Eu acho que eu vou ter que dar o calote nele. Eu vou tentar... Ó, o método de pagamento escolhido não pode ser utilizado pra fazer uma compra. Por favor, mude as opções de pagamento em sua conta da Amazon. É, mano. Eu vou ter que dar o calote. Não, não vou dar o calote. Eu vou dar o... Eu vou dar o... Vou fazer o trampo, Cid. Calma aí. Deixa eu desmontar pra ver o que eu tô falando. Não, não, não. Eu vou ter que dar o calote. Não, não vou dar o calote. Eu vou dar o... Eu vou pagar, Cid. Eu vou pagar. Só que você consegue esperar eu ligar na central de atendimento amanhã em desbloquear a compra do... Esse... É o... Porra, eu sou conhecido como caloteiro? O cara tá me dando calote. De atendimento amanhã em desbloquear a compra do... Do... Esse... É o... Porra, eu sou conhecido como caloteiro? O cara tá me dando calote. Eu vou... Vou dar o seu tempo, Calanco. Vivo participação no Zap e o Calote na próxima sexta-feira, sem ser essa, na outra. Vigindo, Cid. Eu não vou... Tá boicotando meus dias de live. Não, beleza, então. Beleza, então. Mas já? Calma, eu tenho que me preparar. Eu tenho que fazer um tempinho de academia, Cid. Você não acha, não? Mas já? Calma, eu tenho que me preparar. Eu tenho que fazer um tempinho de academia, Cid. Você não acha, não? Não, você tá ótimo. Ah, beleza, então. Calma, deixa eu tentar comprar com o PayPal aqui. Acho que não vai dar, não. Não, você tá ótimo. Enquanto o Calango tenta acertar ali, eu acho que eu vou tomar calote, hein, Chet. Se não for hoje, ele manda outro dia, né? E outra. Deixa eu ver. Ele confirma... Pagamento em processamento. Tá brincando que deu certo. Aparentemente, Calango confirmado. Deu certo, tio. Ah, não, mas eu... Calma aí, eu dei sub nele. Vou conversar com ele via zap. Eu dei sub nele, calma aí. Pera aí, calma aí. Ai, não tá acabando live, não. Calma aí. Fui dar sub de presente, dei eu. Ô, dono. Eu acho que é dona. Pô, mas deu certo com o PayPal, cara. Por que deu certo com o PayPal? Não faz nem sentido isso. Só um temaki. Nunca vejo comendo ninguém. Só um temaki. Então eu não tenho certeza. Mas vamos ver, né? Vamos ver. É um bom candidato. É um bom candidato. O quê? Eu? Gostoso. Mano, eu espero que tenha umas safadas aí pra me dar moral nesse programa dele aí. Alguém tem que aparecer, né? Pelo amor de Deus, gente. Imagina só aparecer eu lá naquela bosta. Alguém tem que aparecer, né? Pelo amor de Deus, gente. Imagina só aparecer eu lá naquela bosta. Alcide nem viu que eu dei o sub pra ele. Alcide nem viu que eu dei o sub pra ele. Deu? Deu? Deu mesmo? Eu dei o meu. Eu dei o meu serve já. Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Eu dei o meu. Não, não deu. Clack table! Eu dei o meu, burro. Jesus Cristo. Eu fiz ao vivo aqui, mano. Eu dei o meu sub. Porque... Não apareceu o Calango aqui, não. Ah, mas é porque... Ele falou que deu, não caiu. O cara não sabe mexer em computador. Já tá com 45 anos, né, mano? Tá com um penacol, outro no sabonete. Calango, deu um resub pra nós. Muito obrigado, Calango. Deu o presente. Fui dar sub de presente. Dei eu. Ah, ele deu o sub. Ao invés de dar o sub, ele deu... Eu pertei errado. Ele deu o sub na live. É um animal. Pertei errado, mano. Que bosta. Muito obrigado, Calango. Muito obrigado. De nada. A generosidade aí. Você virou sub. Pô, agradeço, né? Agradeço pela força. Não sei se vale ou não. Eu não vou reclamar, né? Ah, mas é 22 reais de qualquer forma. Se é um sub a mais. Muito obrigado, Calango. Claro que vale. Você foi um bom jogador. Você, vou te falar. Vou aproveitar que eu sei que você tá me olhando aí. Você foi melhor do que eu imaginei, viu? Jogou bem. Jogou bem. A Moldávia tava difícil. Eu dei sorte porque eu vi uma bandeira. Laos. Eu vi uma bandeira no começo também. Mas ele é maníaco das bandeiras. Eu não sei bandeira nenhuma. Só sei bandeira de Berlândia. Eu vi ali um lugar ali que tinha uma informação, uma publicidade que era Dubai. Aí eu vi mais ou menos que era Petro Palme. E aí acertei também legal. Achei um site do Peru. Por isso que eu acertei o Peru. Eu achei todas as bandeiras que ele tá falando. Só que eu não sabia qual bandeira era. Era. Ele sabe todas as bandeiras. Ah, então vai tomar no cu desse moleque. Nerd do cacete. Você realmente... Tava difícil ganhar essa porque eu dei bastante sorte. Então eu ganhei pela sorte. É nerd. Ganhei pela sorte. Mas parabéns, Calango. Sexta-feira. Ó, público do Calango aí, ó. Sexta-feira, sincessa. Na outra. Zap o calote com o Calango. Ele quase confirmou, né? Ele deixou no ar. Mas eu vou convencer ele no zap. Deixa eu comigo. Você é besta, ó. Parece que eu tô numa pior. Mas é, mas é. Ó, galerinha aí, ó. Interessadas. Tem que ser safada. Dá pra participar, tem que ser safada. Pra falar comigo, tem que ser safada. Entendeu? Não falo com não safadas. Ô, você é besta, maluco, ô. Em base de trem desse, não. Ô, que difícil, hein? Ô, mas é foda. Ô, se fosse x1 com um cara que não é nerd de bandeira... Ô, ser nerd de bandeira é muito complicado, mano. Nerd de bandeira é um buff muito grande no jogo. Chama ele pro x1 no osso pra ver se não toma um pau. O tanto que isso vai ser engraçado... Gente, eu vou... Nossa senhora. Não quer nem imaginar. Não quer nem imaginar. Ou se a carta tá na manga do calan... Ah, é a única coisa que eu posso, tipo assim... Contar a vitória, entendeu? Porque um cara que vai jogar pela primeira vez... Eu vou... É ligado. Eu não vou... Quer dizer, não sei, né? Talvez eu até perca, mas assim... Difícil eu perder... Por um cara que nunca jogou. Calma, calanqueiro não tem Twitch Rivals. Não é verdade, cabaço, né? Ele não tem Twitch Rivals, mano. Ganhou de mim no joguinho de Geografia. Grande bosta. O João... O João lá não era professor de Geografia lá do BBB, mano? Mandaram ele embora? Então adianta de quê? Saber Geografia. Assim, nem no BBB dá pra ficar, mãe. Não adianta de bosta nenhuma. Geografia é inútil? Não, não fala assim também, mano. Não tem trem mais bom no mundo que você tá andando de carro assim. Aí você passa por um buraco. Você fala, ó. Esse buraco aqui é uma vossoroca. Aí você anda mais um cadiquim. Você vê um declínio. Você fala, ó. Isso aqui é uma depressão. Aí você vê umas montanhas lá no fundo. Você fala, ó. Aquilo ali é Paranáuto, ó. Tá ligado? Não tem trem mais bom no mundo que você fazer isso aí. Então você fala que não é porque você nunca fez. GPS existe a toa, então? GPS não falha pro C se tem vossoroca, se tem depressão, se tem planalto, se tem planície? Adianta de quê? Eu sempre fui péssimo em Geografia. Eu era bom. Só porque o Mirko era foda demais. Marosh12, valeu pelo Prime. Tamo junto. SofiaCS, valeu pelo Prime também. Tamo junto. Minha princesa é nóis demais. Ah, que vergonha que eu vou ficar naquele trem lá. Amor de Deus, gente. Nem chegou o dia ainda. Eu tô com vontade de ir embora, sei lá. Não, mas vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. O Cid é bom. O Cid é bom. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu vou morrer de vergonha. Nossa, vai ser difícil demais, gente. Vai ser difícil demais, ó, Mari. O Cid é level 12 na GC, acho. Chamei ele pro X1. Mas eu sou level 9. Eu sou fake level 9 na GC, né, mano? Porque eu não jogo o CS direito, mas quando eu jogo, eu dou um pau. Fiz o Fer mamar da última vez que nós jogamos. Não fiz? Dei pelo menos umas duas que a outra tá nele. O que que vai acontecer? Mano, pior que nem eu sei. Eu não assisti o Zap Alcalote ainda. Mas eu sei que vai ter umas pretendentes pra mim, sim. Pelo que eu sei, né? Vai ter umas fêmeas interessadas, né, no meu Zap. E aí eu vou ter que ou dar o Zap ou dar o calote. Eu acho que é isso. No fim das contas. Quem do céu? Como que manda currículo? Ah, eu já não sei. Eu já não sei. Eu não vou nem falar como é que faz pra vocês. Pelo amor de Deus. Kati Adam, valeu pelos oito meses. Mais um mês passou e nem vi. Me joga uns pão de queijo aqui no posto, por favor. Tem que assar ainda, Kati Adam. Depois eu jogo pra vocês aí. Que negócio é esse Zap Alcalote? Ah, não sei também. Não sei também o que que é. Não sei também o que que é. Ah, nem, gente. Tua chance de desencalhar. Gente, mas é tão bom ser encalhado. Porque, tipo assim, eu nasci solteiro, entendeu?